Eu acabei de receber um e-mail da Triumph, não sei de que concessionária, não sei de quem que é, enfim dizendo que a Triumph abriu um novo lote de mil unidades de Speed e Scrumber 400 com a entrega prevista pra junho desse ano vamos ver aí se de fato vai acontecer mesmo, porque tá uma novela essas motos né cara a gente não vê a moto na rua, é pré-venda, 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 mas moto na rua a gente não vê tomara que dessa vez aí elas venham e parece que esse primeiro lote tá previsto pra maio, segundo o e-mail se é verdade ou não é, eu não sei, vamos aguardar né, porque eu tô curioso cara quero andar com a moto, quero fazer um teste de ride, quero gravar pra vocês não tá fácil, e outra coisa que aconteceu foi o lançamento da RMI 300 nas concessionárias né agora pergunta se as BMW daqui falaram alguma coisa, não falaram nada quando eu vi já tinha lançado já, vi um pessoal que foi ver vamos ver se a gente também consegue aí nos próximos dias ir na loja conhecer porque tá difícil cara, o pessoal da BMW, pelo menos aqui na região, parece que eles não se importam muito em divulgar né, eu mesmo só vou ver as coisas que eles lançam depois de lançar parece que as outras concessionárias de outras regiões, eles divulgam, eles querem que o pessoal vá ver querem que o pessoal vá filmar, vá fotografar mas aqui não, a gente não vê muito disso mas enfim, o papo não é sobre isso, o papo é sobre uma moto que apareceu aqui que é basicamente um repasse e vocês tem ideia do que é uma moto de repasse? joga aí nos comentários, vou tentar explicar melhor pra vocês usando essa XRE como exemplo é uma moto que entrou em negócio de uma outra XRE e é uma moto que a gente vai vender ela de 20% a 25% abaixo aí do valor de mercado e lembrando, não tem nada a ver com o cabeçote, tá? o pessoal já associa cabeçote com o XRE, já é uma coisa de louco bom, ao longo do vídeo vocês vão entender aí a gente debate sobre cabeçote ao longo do vídeo então rapaziada, não esquece de deixar aqui o like se inscrever no canal da Soul Hydra ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo rapaziada, aqui tá a XRE, é uma 2011 o senhor obrigado a encostar aqui, cara vai comprometer um pouco da nossa claridade mas vamos encostar porque tem muito barulho de caminhão ali na frente essa moto aqui é 2011 é evidente que a gente já deu uma olhada no cabeçote dela, né? porque também não dá pra vender uma moto com o cabeçote trincado então a gente deu uma olhada e o pessoal sempre, ah, posso levar um mecânico pra dar uma olhada? posso levar a moto numa mecânica? não só pode como deve, né? sempre que tu for comprar uma moto assim abaixo do valor de mercado uma moto que tenha detalhes pra fazer principalmente cilindrada mais baixa é sempre interessante tu levar no mecânico por que que eu falo principalmente cilindrada mais baixa? porque geralmente a moto o cara vai usar todos os dias pra ir voltar do serviço ou vai ser a ferramenta de trabalho dele então é diferente de uma moto maior que tu tá comprando pra lazer pra lazer, às vezes se tiver algo a ser feito na moto alguma coisa assim, tu podes deixar na mecânica isso aqui não, é uma moto que muitas vezes vai trazer o teu sustento pra casa então sempre interessante levar sim um mecânico pra dar uma olhada na moto e ver o que que tu vai ter de gastos nessa moto então o que que acontece aqui? aqui a gente tá com uma moto 2011 aqui na nossa região, tá? eu tô falando aqui na região uma XRE dessa tá sendo comercializada uma top na média de 14.500 então tu acha a XRE bacana dessa de 14 a 14.500 e essa aqui é uma moto que a gente vai comercializar por 11 mil então de 11 pra 14.500 aí tem uma margem de 3.500 reais por que que a gente tá fazendo isso? porque não vale a pena mexer nela pelo tempo ou seja, é uma moto que de mecânica tá show o cabeçote tá legal o cabeçote dessa moto já foi mexido tá rapaziada, ela não está original ele já foi trocado só que ela tem esses detalhes no lado direito o lado esquerdo da moto ele não tem nenhum tipo de detalhe ele tá inteirinho não tem nenhum tipo de ralado inclusive a pintura do tanque é original e tudo mais a gente observa aqui né que não tem nenhum tipo de defeito digamos assim contra a partir do lado esquerdo da moto ele tem ralado ela caiu pro lado direito e esses ralados comprometeram essa carenagem aqui essa carenagem aqui não essa capa do escapamento também alça do garupa e essa outra carenagem lateral a parte aqui de baixo a gente não observou nada então teria que fazer esses detalhes né pra gente comercializar uma moto dessa a gente teria que obrigatoriamente fazer todos esses detalhes só que pra fazer esses detalhes aqui dessa XRE galera, eu não vou falar nem de preço vou falar de tempo eu acho que tempo é mais importante que preço quando se trabalha comércio de motos é no mínimo aqui na nossa região 20 dias com a moto parada tá, primeiro tem que ver se vale a pena fazer realmente essas carenagens ou comprar essas carenagens alça do garupa tu não vai comprar provavelmente vai fazer o reparo a capa do escapamento não sei mas as carenagens às vezes vale mais a pena tu comprar por exemplo, eu tenho uma carenagem aqui essa aqui se eu não me engano era de uma 22 eu fui alçar pra fazer essa carenagem ela tinha essa pegadinha aqui tinha esse rachado se sair mais barato é eu comprar a carenagem se sair mais barato é a gente comprar a carenagem tem que parar de falar eu cara com mania de falar eu aqui não é eu somos em três e olha só isso aí é mais barato comprar por isso que às vezes não vale a pena tu fazer vale mais a pena tu comprar então terei que fazer essas cotações dessa peça dessa peça dessa peça dessa peça enfim só que isso tudo levaria tempo levaria em torno de 20 dias e cara, 20 dias com a moto dessa parada é muito muito tempo então vale mais a pena tu botar preço nela e fazer pelo preço que ela entrou por exemplo, o cara deu essa moto em negócio de uma outra XRE daquela vermelha Rally 2022 acho que era 22 ou 20 não lembro agora acho que era 20 e a gente analisa a moto vê a mecânica da moto e bota preço bota preço para vender rápido o que acontece no anúncio vai estar descrito o que a moto tem a gente sempre costuma descrever tudo que a moto tem a moto vai ser vendida por 11 e ela precisa fazer isso, 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 isso se ela tivesse detalhes de mecânica para fazer precisaria fazer isso se ela tivesse detalhes de freio para fazer precisaria fazer isso se ela tivesse coisa de elétrica para fazer precisaria fazer isso então o que acontece o cara que está comprando ele está comprando ciente do que precisa ser feito na moto não é um vício oculto o que não pode é a gente comercializar qualquer tipo de moto com vício oculto o vício oculto vai dar garantia e a garantia a loja vai ter que ornar vai ter que ornar não, vai ter que cobrar eita, meu Deus do céu estou perdido vai ter que resolver no português, claro não é culpa do cliente se ele comprar a moto e aparentar algum vício oculto mesmo que ele comprou uma moto mais barata abaixo do valor de mercado é dever da loja arcar por quê? porque era um vício oculto a pessoa não estava sabendo só que hoje em dia não funciona muito dessa maneira tem muita gente que omite informações faz um produto de repasse e o cara acaba comprando realmente sem saber o que ele está comprando é dessa maneira que o povo trabalha mas eu acho um tanto quanto como é que eu vou dizer assim para vocês antiético fazer dessa maneira por isso que a gente prefere pegar a moto ver realmente o que ela tem para fazer apresentar basicamente um orçamento dos custos que terão a moto no caso dessa moto aqui como ela não tem coisa mecânica ela tem só estética o cara vai avaliar vai analisar e muitas das vezes vai pegar a moto do jeito que está e usar do jeito que está está para muita gente às vezes o cara está procurando um baixo custo cara, eu quero custo eu quero uma moto barata eu quero uma moto só para usar não ligo da aparência que ela está vale mais a pena às vezes pagar 11 nessa do que 14 em uma outra 14,5 15 mil dependendo da moto que for então assim existe produto para todo tipo de consumidor para todo tipo de consumidor tem que ver o que você está buscando ah Filipe eu quero uma moto impecável eu quero uma moto sem detalhes eu vou usar a moto para lazer eu quero realmente zero obviamente que isso aqui não vai ser moto para ti ah Filipe eu estou procurando uma moto eu quero um repasse mas eu estou com medo de comprar um repasse eu não sei qual vai ser o estado da moto o pessoal não está talvez sendo sincero comigo não estou confiando cara leva um mecânico leva um mecânico para dar uma olhada na moto o que custa paga um mecânico não tem problema você pagar um mecânico para ver a moto entendeu porque hoje em dia o repasse no Brasil funciona da seguinte maneira os caras vão lá anunciam sei lá várias motos para repasse e vende às vezes você nem vê a moto você tem que comprar no escuro e às vezes você tem diversas surpresas aqui já é um pouquinho diferente eu não chego a falar que é um repasse porque a gente está apresentando o que a moto tem para o cliente a gente está permitindo que o mecânico venha dar uma olhada a gente permite que o cara venha aqui e dê uma volta com a moto para ele testar a moto e ver se ele se agrada da moto então é uma coisa completamente diferente o cara está realmente ciente do que ele está levando ele não terá coisas ocultas ou coisas que estão sendo escondidas então isso é muito importante rapaziada quando vocês forem negociar alguma moto com preço baixo repasse qualquer tipo de coisa cuida na hora que for comprar leve o mecânico para dar uma olhada na moto porque pode ser que tenha coisas ocultas que vão precisar ser feitas e isso vai talvez te comprometer tempo comprometer dinheiro aqui não aqui tem margem o cara está comprando sabe que ele está comprando ok agora tem locais que não vai dar para te fazer isso por isso que eu falo cuida essa aqui ela está com os botõezinhos dos faróis auxiliares porque teve um problema de fiscalização e teve que ser tirado o farol mas permaneceu ali o botão está com os afastadores está com esse bauleto cara vai do jeito que está protetor de motor enfim os pneus elas estão bons então é um gasto a menos tanto pneu dianteiro quanto pneu traseiro estão zeradinhos o traseiro é novo foi botado agora agora mesmo é novo está com a marca de giz o dianteiro está bem mais que meia vida não troca pneu tão cedo dessa moto então é uma moto de 57 mil quilômetros às vezes o cara que está procurando um preço baixo é preço de 150 né cara para andar com uma 300 ah Felipe mas o cabeçote já falei essa daqui já foi mexido e se quiser traz o mecânico mecânico vou ver com a aprovação do mecânico leva não aprovou não leva não tem problema nenhum vamos ver se ela liga aqui não bati ela para pegar ela deve estar fria pegou tem que cuidar com isso aqui cara toda vida eu esbarro aqui capaz de quebrar a seta da Z nunca vi uma seta tão para fora aqui da moto podia ser mais juntinha aqui aí ó cara motor redondinho é moto barata para quem quer moto barata né cara esse é o lance então o lance aqui é não perder tempo fazer um anúncio fazer um anúncio barato e vender a moto o mais rápido possível ao invés de deixar ela parada né porque o que acontece se ela não vender assim obviamente a gente vai parar a moto e vai fazer tudo que tem que ser feito só que daí o preço vai ser a média né que é comercializado que é 14,5 então para a gente é mais interessante fazer uns 11 do jeito que ela está do que deixar ela parada para o 14,5 ah Felipe não deu não vendeu aí a gente faz tudo que tem que ser feito e vende no 14,5 é basicamente isso e eu tenho que cuidar para não quebrar essa seta aqui rapaziada é isso basicamente conteúdo extra aí para você espero que tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau